Fala moleques bonecas, beleza? Rezendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal um jogo diferente chamado Do Die Man Sim, é um jogo muito, mas muito idiota, mas foi por isso que eu trouxe pra vocês Porque eu sou uma pessoa idiota pra caramba e pessoas idiotas jogam jogos idiotas Então, vamos lá, qual que é o objetivo? Objetivo, falar de objetivo de um jogo desse é sacanagem, né? Bom, nós somos esse carinha de vermelho aí e o super poder dele é cagar muito, mano Ele caga demais, eu acho que ele toma muito active e tal E aí o intestino dele ficou muito solto, então ele caga que é uma beleza Bom, e esse cara aqui da direita, da esquerda, é o enfesado Ele é o cara, a nossa vítima, nós iremos matá-lo ou, sei lá, cagar nele Vamos lá, a gente tem 11 opções aqui pra cagar no enfesado Então, vamos lá, vamos começar com o número 1 Vamos ver o que que faz aqui Que merda, velho Literalmente Vamos lá, de novo aqui Ele planta uma bananeira e caga bonito Vamos pra segunda opção aqui Que bosta, velho Ó, mas esse é um headshot, pelo menos, né? Acerta lá a cabeçona, ó Olha, que cheirinho de bosta, né? Cheirinho de bosta Vamos lá, pro terceiro Nossa senhora, esse daqui é uma meia tranca, né? Chupa Chupa Vamos lá, de novo, ó Pum 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 Ok Nossa senhora, mano O cara, ele caga bonito, velho É bonito de ver esse cara cagando Vamos lá pra quarta Vamos lá pra quarta Nossa Ô, mano Meu Deus Nossa senhora, esse aqui Calma aí, eu quero ver o tamanho do buraco da bunda dele pra ser um troço desse Calma aí Ô, ô, ô Esse perdeu o toba, mano Meu Deus Nossa Caraca, cara Comeu tudo que tinha na vida Pra sair uma bosta dessa, né? Vamos pro quinto Meu Deus Que isso, vai sair um What the fuck? Que isso? Ah, esse daí, pelo menos, ele não cagou Ele só deu um soco, né? Ah, mas ele tem que voltar cagando Meu Deus, que bizarro Vamos lá pro sexto Meu Deus Peraí, que que é isso? Que que é? O que? O cocô passa pela cabeça Passa pelas costas Ai, meu Deus do céu, velho Que nojo Vamos lá Eu não tinha meu sacado essa Depois ele dá uma olhada pro cocô dele, olha só Ó, fica olhando a olhada que ele vai dar pro cocô dele, ó Que merda Vamos lá Pro sexto Nossa senhora Esse é um toletão, velho Nossa, e ainda explode, né? Mano, é o super poder do cocô Caramba Incrível Incrível Esse daqui é aquele cocô pastoso Que quando você Aquele cocô que você Chega correndo na privada assim E caga E já pronto Já Só que aí suja tudo, né? Bom, vamos parar com isso Olha isso Ó Ok, ok Vamos pro oitavo Ó Metralha de cocô, mano Nossa, que nojo, mano Pelo amor de Deus, velho O cara tem um caninho no toba, mano De novo Vamos lá O cara tá ficando enfesado mesmo, né? Literalmente Vamos lá Porcaria de jogo Vamos lá Ah, um pratinho Ah, vou cagar Nossa, calma aí Nossa, calma aí Calma aí O meu cocô Ele é roxo Do nada Ele fica marrom Vamos ver de novo Esse cocô roxo Cocô roxo Que fica marrom Ó Ó Meu Deus Cocô Ele é multicolor, né, velho? Vamos lá Agora é o décimo Isso Isso Que bosta é essa, velho? Que bosta é essa, velho? Mais uma vez Toma quatro tiros de merda Agora vamos para o número 11 Vamos ver o que que faz aqui Falaram que o número 11 é o Vamos lá ver Ok Toma Doody Man! Doody Man! Ha ha ha! AAAAAAAA! Woohoo! Oh yeah, meu Deus! Ai, tinha que se afundar na bosta. Bom, galera, esse é o jogo mais épico do universo. O jogo mais legal de todos os tempos. O jogo que vai ganhar o Oscar dos Jogos. E é uma bosta! Isso mesmo, galera. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Deixa o like, o favorito. Pra apoiar nos vídeos que não são de Minecraft. Porque vocês falam, ah, gente, vocês já estão no Minecraft. Já estão no Minecraft. Então apoia nesse vídeo, galera. É nóis. Like, favorito. E se inscreve no canal se você não for inscrito. Me siga lá no Twitter. Rezende. Vou deixar na tela e na descrição. Lembrando que hoje vamos ter mais três vídeos além desse. Um ao meio-dia. Outro às duas. Outro às quatro. E outro às seis da tarde. Muito obrigado por terem assistido até agora. Valeu! Falou! Tchau!